O vídeo de um jovem limpando a viatura da Polícia Civil em TAPES vazou na internet. Divulgado por um canal de notícias de Porto Alegre, o vídeo até o fechamento dessa edição já tinha mais de 13 mil visualizações. No vídeo, uma pessoa obriga o jovem, que supostamente teria urinado na viatura, a limpar o veículo. Nossa redação entrou em contato com a delegada titular da Delegacia de TAPES, que diz estar apurando o caso em conjunto com a Brigada Militar. Mas ela assegura que o vídeo não foi feito por servidores da Polícia Civil. Junto com a Brigada Militar, a Polícia Civil tenta identificar o autor do vídeo e o jovem que participa do mesmo, para que sejam esclarecidos os fatos. A delegada disse ainda que, apesar de o jovem ter cometido um desrespeito à Polícia Civil, o caso não configura crime, a menos que houvesse policiais no veículo, o que seria um desacato. O que se sabe é que o bom exemplo vem de casa, e o fato poderia ter sido evitado se o jovem utilizasse os banheiros públicos. Confira o vídeo na íntegra. Seca a viatura da Polícia Civil aí, que pede desculpa por ter mijado na viatura. Seca a porta onde que tu mijou ali. Fala desculpa a Polícia Civil por ter mijado na viatura dos senhores. Desculpa, desculpa a Polícia Civil por ter mijado na viatura dos senhores. Desculpa, delegado de TAPES, desculpa. Vou secar bem sequinho, fala. Vou secar bem sequinho. Não tem problema, guri? Não tem nada. Tá, repete de novo. Desculpa a Polícia Civil, repete. Desculpa, delegado de TAPES. Seca direitinho. Tem maioridade. Pode ir embora agora, vai lá. Pode ir, meu. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Contribua para o crescimento da cidade.